Coisas sem sentido na infância de Romeu e Julieta, parte 11 A cena que a Lívia derruba sem querer as miçangas da Sofia e começa a maior discussão Mas calma, vamos entender o que foi que aconteceu A Lívia tava passando e esbarrou na Sofia que tava sentada e derrubou todas as coisas dela Aí a menina já levantou toda furiosa O que é que você tá pensando? Cê tá doida, é? Eu pensei que cego fosse o teu de cúmplice de um resgate Cê tá maluca, menina? Derrubou minhas coisas aqui Aí a Lívia Ai, desculpa, eu não te vi, eu estava pensando no Alex Aí as duas começam a discutir, gente, pra quê? A Sofia tava certa em ficar com raiva, afinal de contas derrubaram as coisas dela Ia dar trabalho pegar tudo, mas a Lívia também não teve culpa de nada Porque ela não viu, então era só a garota ter ido lá ajudar e tal Mas a Sofia não quis a ajuda dela e as duas começaram a brigar Menino, a bagunça que tu fez, se fosse contigo tu não ia gostar Não precisava nem se desculpar, já chegava lá, começava a catar tudo Pedir a desculpa, não, desculpa aqui, meu avô pegando e tal Mas não, ficou meia hora conversando Ai, desculpa, 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 desculpa A outra ficou furiosa e vai-te embora, rapaz Eu não quero ver tua cara, mãe A gente achava que o Cirilo era iludido, mas encontramos um personagem mais iludido do que ele O Nando, que se apaixonou pela Rosalina e foi pedir conselhos ao Romeu pra poder conquistar ela Teve um pequeno, pequenininho detalhe que ninguém mencionou A diferença de idade entre esses dois Ô Nando, o que é que tu fosse fazer, rapaz? Não vai nessa não Não sei qual é a diferença de idade entre esses dois personagens Eu acho que deve ser de uns 3 anos Mas no mundo das garotas isso equivale a 10 Ela vai olhar pra você como se você fosse uma criança E realmente o Nando é, né? Não era nem pra ele estar nesse grupo Era pra ele estar no das criancinhas brincando de imaginação Não, 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 brincadeira, brincadeira É, mas é verdade Vocês acham que o Nando, o mascote do grupo, ia conseguir conquistar ela? Claro que não O menino teve coragem de se declarar Aí sim ele tem o meu respeito Só que olha a cara que a Rosalina fez Ela É, Nando, eu gosto de você, mas como amiga Você é como se fosse o irmão mais novo pra mim Eita, foi aí que matou o menino, rapaz Que é, que é isso, essa foi pesada Era só ter usado a velha desculpa Que eu só te vejo como amigo Mas ter chamado o menino de irmão mais novo Rapaz, depois de uma dessa eu nunca mais saía de casa Coitado do Nando Agora essa eu quero saber se é sem sentido mesmo Então vocês vão me ajudar nos comentários A galera do SEC que joga junta no mesmo time Lá não tem distinção entre meninos e meninas É o que que é isso, machista? Não, peraí Mas pelo menos nas aulas que eu já frequentei De educação física e tal Eles faziam divisão entre meninos e meninas E também entre idades, né Até pra poder fazer um time mais balanceado Mas aqui, além de todos jogarem no mesmo time Você vê que também tem várias idades, né Tanto que o Nando é o mais novo Mas joga no mesmo time dos meninos que são mais velhos E a Sofia também, né Agora vocês imaginam numa partida de futebol Que a gente sabe que acabam acontecendo alguns acidentes Um menino do tamanho do Alex Esbarrar na Sofia Que é pequenininha Menino Não quero nem imaginar o que vai acontecer É por isso que essa eu vou deixar vocês responderem Nos centros esportivos por aí Eles costumam misturar os times e tal Eu pelo menos não sei Por isso comentem aí que eu quero só ver